Agora eu vou mostrar pra vocês os folhados da loja, tá? Já tô aqui dentro, tá? Depois eu vou mostrar lá na frente, tudo certinho, pra vocês identificarem. Mas as joias aqui são muito bonitas mesmo. Tem garantia, então vale muito a pena vocês conhecerem, tá? Desculpa eu estar olhando pro lado assim, pra não desbarrar nas pessoas, porque tá cheia, cheia a loja. Então, pra ver que compensa realmente, né? E vale muito a pena as maquiagens, tá gente? Eu quero que vocês conheçam o setor de maquiagem aqui, porque eu, como indico, maquiagem baratinha, roupa baratinha, tudo baratinho no meu canal, então vale muito a pena. Mas eu vou mostrar de qualquer forma os folhados pra vocês, porque são umas peças diferentes, né? E o que me encantou foi realmente a garantia de danificar a peça, da peça ter algum problema, você poder vir aqui na loja e trocar. Então isso é que é coisa de qualidade, tá? Então vamos lá conhecer. Gente, ó, os colarzinhos, as chokers, né? Vamos ver que preço que tá aqui. Gente, impossível mão de blogueira não ter swatch. Ó, R$5,70. Essa aqui já vale, né? A pena. R$5,70, ó, R$16,00. Essa é de pedrinha. Ó, essas daqui que são tranças no pescoço. Ai, essa daqui, ó, de veludinho. Olha que graça. Vamos ver. Eu não aguento. R$7,95. Ai, amor. 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 Olha aqui, essa daqui, ó, verde musgo. Não sei se isso é verde musgo, gente. Sou péssima pra cor. Mas R$7,95 também. Já essas daqui já entram. Já começamos a entrar nos folhados, tá? Ó. Essa daqui tá R$80,10, mas olha essa peça. Olha isso. Então eu vou fazer um tour bem por cima pra vocês. Pra que vocês conheçam, né, gente? Ó, olha isso. Aí já é outro nível, né, também, não é? Não tem alguns semijóias. Ó, é um ano de garantia, cara. Então não é qualquer coisa, né? Ó, mas semijóia por R$20,90. Tem também semijóias, ó. Essa é uma semijóia por R$20,90. Que já é um preço mais acessível. Mas olha isso, gente, ó. Peraí, deixa focar. Aí, olha, um ano de garantia também semijóia. R$20,90, né? Olha isso. Olha essas peças, gente. Pra você dar pro seu marido, ó. Olha isso. Que gra... Ai, que lindo! Gente, olha isso. Ai, quanto? R$17,50. Ai, pirei. Quero. Só quero. Mas eu já vou deixar um rim aqui nas maquiagens. Ó, R$83,00 esses aqui. Mas são peças diferentes, né, gente? Ó. Gente, olha os brincos. Que modelos diferentes. Olha esse, legal. Um ano de garantia também. Ó, meu marido gostou desse aqui. Ó, meu marido classificando o brinco porque ele tem movimento. Olha aí, gente. Tá bem cheia a loja. Ó, os brinquinhos. Olha isso. Vamos ver quanto que tá. R$27,90. Olha isso. Que coisa mais linda, gente. Que coisa de gente rica, né? Olha isso. R$36,85. Ó. Olha isso. Ó. R$15,10. Então tem que vir aqui. Dá pra... Olha esse. Olha isso, gente. Olha esse brinco. Quanto que tá, amor? R$11,70. R$11,70. Então dá pra vir aqui e comprar os brinquinhos, sim. Não é tudo caro, não é... Olha isso. Não sei. Olha esse, que lindo. Olha esse. Olha. Gente, são muito bonitos os brincos aqui. São diferentes, né? R$11,70 esse aqui também. Esse aqui tá... Então tem que vir aqui e dar uma fuçada boa. Ó. A loja tá cheia, lotada. Olha isso. Desculpem se eu tiver que tirar em alguns momentos o celular, porque a loja tá cheia. E tem que dar licença, né, gente? Isso aqui tá bem cheia. Ó. Brincos folhados a partir de R$8,00. Olha isso. Esses aqui, ó. São todos folhados e a partir de R$8,00. Com esse negocinho, esse marcadinho vermelho. Olha que graça. O marido tá achando mais coisa legal que eu. Tá agoniado? Tá agoniado? Não. Eu não vi um QL, N. Parece que você tá agoniado. Olha isso, gente. Que lindo que ele achou. Olha. Letra. Olha esse aqui. Que chique. Ah, eu não achei o T, gente. Aqui, ó. Um T. Olha isso, gente. Então, os colares são bem bonitos aqui, né? É? Olha isso. Ó, tem com um pingentinho simples. Simples assim que eu digo. Ó, tem com um pingentinho mais discreto. Olha que graça. Acho lindo esses daqui com estilo medalhão. Ai, olha que legal. Podia ter blogueira. Vamos ver. Odontologia. Manicure. Ai, podia ter blogueira, né? Mas não tem, gente. Seria uma outra. Ó, farmácia. Que graça. Ó, esse aqui, ó. Medicina. Bem legal. Ó, pra quem tem filho. Aquele que a Dani tava caçando, né? Aham. Ó, gente. Olha esse com batimento cardíaco. Que graça. Ó, esse daqui de batimento cardíaco. Deixa eu ver aqui o valor. Esse de batimento cardíaco tá R$16,00. Amei. Ó. E aqui todos os brinquinhos. Tá? Ó. Tem tornozeleira também. R$10,05. Muito legal, gente. Vale a pena conferir. Tá? Tem pulseiras, tá? Muito legal essa loja. Ó. Vou mostrar pra vocês lá de frente. Opa. Vou mostrar pra vocês. Olha que legal a parte de anéis aqui. Você vê o anel assim, ó. Olha que legal. Que legal a parte de anéis. Ó, aliança. Olha que legal. Aí você puxa aqui, ó. Na gaveta. E pega o anel que você quer. Você vê o modelo dele aqui na frente, certo? E o... Depois você pega aqui pela gaveta. Muito legal, né? Gente, quase que vocês me pegaram dando um toção do meu talento na cantoria. Mas tem piercing aqui também, ó. Eu tinha piercing no nariz. Sinto falta. Mas eu tive que tirar por causa do trabalho. Ó. Tem piercing junto com ele da jeito. Preciso comprar um desse pra colocar na minha orelha. Ah, tem... Gente, como que chama isso? O que é o seu nome disso? Berlock. Berlock. Eu já vi vídeo-se, eu acho. Já? Já. O que é o seu nome? Tiane. Do rastro feminino. Vi. Já, né? Tá vendo? Então, eu acho que é a primeira loja que eu vejo com esse sistema aqui, ó. Super legal. Vamos ver o preço de um anelzinho aqui pra não sair sem nada, né? Ó, 52 reais esse anel aqui. Esse aqui, ó. Gente, olha essa bolsinha aqui. Que chique. Isso é de pessoa chique. 59,30. Mas olha isso aqui. Dá até medo de derrubar. Então tem bolsinhas, tem de tudo, gente. Compensa vir aqui na loja pra conhecer. Sim, com certeza. Tá? Olha aquelas, que diferente. Muito legal, né? Se gostou, deixa o seu joinha pra mim, por gentileza. E me conta que loja que vocês querem conhecer aqui da 25 de Março. Olha a aliança. Olha a aliança, gente. De prata. De prata. Ó, berloque pra colocar na Pandora. Tá aqui, ó. Vamos ver o valor deles. Valor de 11 reais. Olha que legal. Então. Tá. Ai, de câmera. 9,40. Olha isso. Que gracinha. Ó, um beijinho. Um emoji. Ó, um coraçãozinho. Que gracinha. 22,20. Então varia, né? O preço. Vocês viram? Não é fixo, tá? Ó. Voltamos pro piercing. Olha esse de coração. Que graça. Uma pedrinha ainda. Gente, muito legal essa loja. Eu recomendo vocês virem conhecer. Porque realmente o preço é bom, tá? Ó, a parte de maquiagem, como eu falei pra vocês, tá lá em cima. E ali tá a entrada da loja, tá? Eu vou mostrar pra vocês depois lá na frente. É tudo certinho. Espero que vocês tenham gostado do tour. Não esquece de deixar seu like aqui pra mim, por gentileza. Pra que possa me ajudar na divulgação. E eu tento ajudar vocês a conhecerem as lojas da 25, do Brás e tudo mais, tá? Então é isso, meus amores. Espero que vocês tenham gostado. Um beijo. Fiquem com Deus. E até mais. Tchau, tchau.